Olá, eu sou o Rocinho Macedo, você está no canal Tonho dos Coros no YouTube e hoje está no seu aplicativo de áudio favorito, ouvindo as 12 melhores poesias de cordel engraçadas, são 12 poesias de cordel da minha autoria e da autoria do Tonho dos Coros para que a gente possa levar muito sorriso para você e para a sua família que está ouvindo a gente. Então, por gentileza, se você está no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal Tonho dos Coros no YouTube, deixe o seu like e ative o sininho que é muito importante para o nosso crescimento no YouTube e também no aplicativo de áudio favorito, você pode se inscrever no Tonho dos Coros Podcasts. Esse é só o volume 13 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas. Vamos ouvir agora 12 poesias, uma encangada na outra, como diz o Tonho dos Coros. É, Tonho? É isso aí, meu compadre Rocinho, uma poesia encangada na outra. Vamos lá, menino, dá risada! Sorria, sorria com Rocinho e Macedo, humor em poesia. Homem depois dos 30 Nicolau completou 30 anos e na casa dos pais ainda moravam, os amigos zoavam e dele um casamento cobravam e não sabiam porque os pais dele em casa ainda o aguentavam. Um amigo perguntou Nicolau, no que você vive pensando? Qual é o seu problema? É uma mulher perfeita que vive procurando? Na sua idade todo mundo já casou e você fica aí enrolando? Nicolau desabafou com o amigo. Com muitas mulheres vivo namorando, mas quando trago aqui em casa, minha mãe logo um defeito vai achando. E por que você não arruma uma mulher parecida com a sua mãe pra ela ir aceitando? Nicolau gostou da ideia e depois de dois meses foi falando que encontrou uma mulher igual a mãe dele. E a velha tava adorando. O amigo perguntou Então enfim tu tá casando? Nicolau respondeu todo triste Que nada agora meu pai é que vive implicando Não quer ver minha namorada nem pintada e ainda tá me culpando Por eu ter encontrado outra mulher igualzinha a mamãe que já vive em nós mandando Pois presente No dia dos namorados, três amigos se encontraram em um shopping da cidade Todos eles procuravam os presentes para as namoradas Sem saber do que elas se agradavam O primeiro disse logo Eu já decidi o que vou comprar Um colar folheado a ouro e um aparelho novo de celular Pois se ela não gostar do colar Com certeza vai gostar do celular O segundo foi mais além Boa ideia meu amigo Vou lhe acompanhar Essa história de dois presentes não tem como a gente errar Eu vou comprar um relógio e um óculos de sol Se do relógio ela não gostar Com os óculos vai poder disfarçar O terceiro foi direto Pois eu vou levar uma camiseta branca e um vibrador A camiseta eu entendi Mas o vibrador por quê? Um dos amigos perguntou E ele respondeu sem nem pensar Se ela não gostar da camiseta vai fazer sozinho o amor Quem manda? Os homens quando morrem são por São Pedro recebido Que chegou para organizar e logo viu todos os homens reunidos Pediu para fazer duas filas de acordo com o que ele tinha decidido Façam uma fila do meu lado direito os homens que em vida mandaram na mulher Façam aqui uma fila do meu lado esquerdo Os homens que foram em vida dominados pela mulher Depois de muita bagunça Os homens se organizaram todos de pé São Pedro vê que a fila da direita Que tinha os homens por suas mulheres dominados Não tinha fim Enquanto a fila da esquerda Que era a dos machões Só tinha um desconfiado E São Pedro logo deu o sermão Como se tivesse indignado Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Vocês dominados Deviam se envergonhar O homem tem obrigação de mandar na mulher Apenas um único homem Entre todos vocês vão se salvar Conte para esses frouxos O que você fez Para ser o único dessa fila, meu filho São Pedro Eu não sei não Foi minha mulher que mandou eu aqui ficar Rezando para vencer a crise Fernando era um empresário brasileiro Vítima da crise, impostos e corrupção Foi rezar os pés da virgem E pediu intervenção Para evitar uma falência Rezava de joelho no chão Ajudai-me, minha virgem Maria Não deixe a minha empresa quebrar Não posso perder meu carro, minha casa Que o governo quer confiscar Nisso entra um pé rapado todo sujo E também começa a rezar Ah, minha santinha Me ajude a ganhar pelo menos cem reais No jogo do bicho, na mega cena Ou na loteria federal Preciso fazer uma feira Para meus filhos nunca mais fome passar O empresário olha para aquele pobre coitado Enfia a mão na carteira Puxa uma nota de cem reais e diz Tome aqui seu dinheiro e pare de besteira Vá-se embora e deixe a santa se concentrar No que é mais urgente A minha quebradeira Na roça já tinha chegado Energia elétrica e água encanada E recentemente tinham instalado A internet sem fio e cabeada Até que Mané Curioso Foi perguntar sem entender de nada Ô Juvenal, me diga o que é Essa tarde internet que acabaram de instalar Sim, claro Mané Vou arrumar um jeito mais fácil de te explicar As cabras comem capim E umas bolinhas se põem a cagar As vacas comem o mesmo capim E uma praca de bosta se põe a cagar Agora me diga Mané como pode Dois bichos que passam a vida a se alimentar Do mesmo capim E fazem merda tão diferentes Eu nem consigo imaginar Então tá respondido Mané Se nem de merda você consegue entender Pra que conhecer internet É melhor eu não contar pra você Você sabe qual foi a profissão mais antiga? No bar de aderito Três bebos começaram a discussão Onde o tema principal Era qual seria a mais antiga profissão Do Nico que era macineiro Defendeu sua profissão com posição A macenaria é a mais antiga Noé construiu a arca E era macineiro Cício também defendeu a sua Pois era da cidade o melhor jardineiro Ei E quem plantou o jardim do Ed Só pode ter sido um colega jardineiro Aí então A genô da luz Que nunca deixou a cidade na escuridão Defendeu os eletricistas Explicando porque foram A mais antiga profissão Quando Deus disse Haja luz Quem vocês acha que puxou a fiação? Gosta de mulher feia? Zé de Otila Tava bebendo com Chico E começou a perguntar Olhou pro amigo de cachaça E na frente de todo mundo do bar Soltou o verbo Até fazer Chico se envergonhar Escuta aqui Chico Você gosta de mulher de peito caído? Claro que não Zé De mulher cheia de celulite Barriguda e com marido Tá doido Zé? De jeito nenhum De mulher que parece com pai Cagada e cuspido Vai te lascar Zé Tô fora E mulher que tem mau hálito e chulé? Tô doido não Zé E mulher zarolha aí Que tem bicho de pé Claro que não né Zé? Então por favor O pai dirá em cima da minha mulher Faltou dinheiro no salário Tem brasileiro que só é honesto Quando é favorecido Se não levar vantagem Se faz de desentendido Como o advogado doutor Coimbra Que na empresa era muito conhecido Foi receber o salário E notou Que tinha 500 reais a mais Pegou o dinheiro e foi embora Desconfiado demais No outro mês Quando foi receber Estava faltando no salário 500 reais Foi reclamar com o chefe Chefe Assim eu não aceito Tá faltando 500 reais no meu salário E isso não tá direito O chefe olhou bem dentro do olho E falou com todo respeito Engraçado né No mês passado Você recebeu 500 reais a mais E não reclamou Doutor Coimbra respondeu Na verdade Preocupado eu estou Porque um erro eu aceito Chefe Mas dois já é demais Por favor Honestidade gera honestidade Nós vivemos num país Onde quem tem honestidade Surpreende todo mundo Pois infelizmente Isso aqui é raridade Quem acha um dinheiro que não é seu E devolve É um ato de civilidade E deveria ser mais explorado pela mídia Dando a quem é honesto Mais visibilidade Do que mostrando criminosos Traficantes e estupradores Fazendo ficarem famosos Nas suas comunidades Virando referência para as crianças Que vivem à margem da sociedade A mídia deveria priorizar Histórias inspiradoras E não destacar a desonestidade Pois não é só um político Que rouba um bilhão Que é desonesto Corrupto E ladrão de verdade Quem joga um lixo no chão Mente Vende o voto Fura fila Bebe e dirige Ou comete qualquer irregularidade Precisa prestar mais atenção Pois também está engrossando A fila da desonestidade Um dia eu vi um sofá Entupindo um valão E ouvi de um morador Daquela comunidade Que ele jogava o lixo ali Para manter o emprego do gari Eu respondi com crueldade Então por que não morre Para manter o emprego do coveiro Só bons exemplos É que vão melhorar a sociedade Não assista Não publique E nem compartilhe Notícia ruim Que só traz infelicidade Deseje para o outro O mesmo que você deseja para você Pois só honestidade Gera honestidade É matuto e construtora Se tem uma coisa nesse país Que precisa ser consertado É atada a licitação Parece um jogo arranjado Para ganhar quem é ladrão Pois uma vez fiquei animado E montei a matuto construtora Para fazer uma construção Na minha terra picuí Uma ponte precisava ser erguida E na licitação Que tive que ir O prefeito perguntou Sobre medida Qual o valor Que a minha empresa Iria pedir Para que a construção Da ponte Fosse bem sucedida Eu falei Que três milhão Era o valor Pois um milhão Era para os impostos Um milhão De material E o outro milhão Para a mão de obra E o lucro Que nunca sobrou Aí o prefeito Pediu para a Camaro Correal Que mostrasse O orçamento Que preparou O representante Dessa grande empresa Nacional Logo que se levantou Disse que fazia Ponte por seis milhão O prefeito Então perguntou Por que o dobro Para fazer essa construção O representante Da Camaro Correal Falou Dois milhão É para o material E para o espinhão Os impostos E o lucro Mais dois milhão E os outros Dois milhão Fica para o senhor Pois é a nossa forma De lhe ajudar Na eleição Ainda faltava A terceira empresa Que participou O prefeito Foi ouvir A proposta Da Odebricho Na licitação E o dono Da empresa Uma proposta De nove milhão Apresentou O prefeito Pediu uma explicação E o dono Disse que era Muito fácil De fechar Pois ia dividir Entre a empresa E os políticos Três milhão Mas três milhão Era para o prefeito Para na próxima eleição Gastar E os outros Três milhão Aplicaria na construção Pagando para os bestas Da primeira empresa O serviço executado Homem igual a cabelo Duas amigas Numa conversa Num salão Falavam de como O homem era complicado Uma falou Que já estavam Até pensando Em separação Foi quando A que já estava De cabelo cortado Falou fazendo Uma comparação Do homem Com o cabelo E como Precisava ser tratado Amiga Homem e cabelo São a mesma coisa Num dia A gente solta No outro A gente prende Num dia A gente alisa No outro A gente enrola Dá uma cortada Quando precisa Ou como pretende Numa semana A gente amacia Na outra A gente joga De lado Tanto cabelo Quanto homem Dão trabalho E a gente Não entende Mas na verdade Eu não conheço Nenhuma amiga minha Que goste De viver careca Compreende-se Com um toque de mão Um francês Um americano E um brasileiro Resolveram dar a volta Ao mundo Em um balão Porém O maior desafio Era saber onde estavam Usando a sabedoria A sensibilidade E o coração O francês Mesmo com o tempo nublado Disse estar em Paris Pois tinha tocado Na torre Eiffel Com a mão O americano Disse estar em Nova York Pois assim que limpou o tempo A estátua da liberdade Surgiu Por último O brasileiro Botou a mão pra fora E disse Estamos em Brasília Na capital do meu Brasil Os outros dois Perguntaram Como ele sabia É que botei a mão pra fora E o meu relógio sumiu A qualquer hora Todo dia Tem Rossini Macedo Com humor e poesia Gostou? Se divertiu? São 12 poesias de cordel Toda semana pra você Se divertir com seus amigos Com sua família Só se preocupa em ouvir Aí Se você está no canal do YouTube Você está curtindo Está gostando Então se inscreva no canal do YouTube Tonho dos Coros Deixe o seu like Ative o sininho Que é muito importante pra gente Deixe também o seu comentário Elogiando ou criticando Pra que a gente possa melhorar A cada dia Tá certo? Se você está no seu Aplicativo de áudio favorito Você também pode se inscrever No Tonho dos Coros Podcasts É podcasts Meu compadre Rossini Já falei pra tu rapaz Então se inscreva aí No Tonho dos Coros Podcasts Como diz o Tonho dos Coros E a gente vai ficando por aqui Esse foi só o volume 13 A semana que vem Tem muito mais Então se inscreva E participa Porque é assim Toda semana Tem poesia de cordão engraçada Pra você Vamos lá menino Então se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL